bom dia bom dia galera amanhecendo o dia galera é umas 4 horas 40 minutos agora o dia mais cedo que é verão ali a lagoa vocês nem adivinham o serviço que eu vou fazer hoje mas é cedo de casa que quando só esquentar já vou longe para o serviço já estou perto de terminar tá vendo tem de pé que aperta o serviço é muito perto da marcha bem é muito longe não a planta que eu não sei se estão conhecendo esse caminho aqui ó ó galera tá vendo tô indo fazer um serviço trabalhar vocês vão ver qual é o serviço que eu vou fazer hoje tem que pegar no serviço cedo coisa linda tá vendo tô indo trabalhar tô passando por aqui vai para o serviço quem trabalha Deus ajuda é isso a barra do dia clareando coisa linda vocês moram aí na cidade olha nossa de milho aqui ó coisa boa rua maravilhosa boa bom tá 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 bom vamos fazer um pouco da Você nem imagina o serviço que eu vou fazer hoje, vocês vão pegar aqui um pedaço para trabalhar e mostrar para vocês. Chama, vamos que vamos. Quero mandar um grande abraço para meu irmão Diva lá na Praia Grande, meu cunhado Rafael, minha sobrinha Rafael, um grande abraço para eles. Estou indo de pé para o serviço, aqui perto, aí o Bil vai para a escola na moto, que é o ponto do carro. Quando eu vou trabalhar longe, uma hora dessa eu já estou levando ele para o ponto do carro, mas quando eu vou trabalhar para cá, aí ele vai na moto, umas patrinhas de macaxeiro aqui, não é nem para muito ver direito, mas está meio escuro ainda. Olha, galera. É isso aí. Vamos que vamos, bora que bora. Um grande abraço aí a todos. A roça temida, já está seco. O mais importante é que a gente está com saúde, né? Antes a gente corre atrás. aqui os matos. Ainda está parada ainda. Valeu. Depois eu mostro mais rolar no meu serviço. Aí galera, comecei mais uma fossa aí, ó. Comecei já, ó. Aqui tem cedo aqui, não tem que ficar errado. Olha como é que já está. E aí, a gente cai aí, olha o carro lá. Pronto. Agora começou agora. E aí, pessoal. O Lugua é meu câmara. Olha como você disse aqui, ó. Agora é rojona ali, olha. Travamos mais uma fossa. É, mas já veio que vamos cavar aí. Foi. Vamos botar a água com força. Botou a água. Não foi? Isso é um patrão de verdade. Ah, isso é um patrão do outro. Mais tarde eu dei um caldinho de cana aí. É. Né? Uma bolachinha. É. E eu vou arretar aquele homem, ele dizendo. Né? Ele vai pagar mais, isso aí. É. A gente dá muita coisa assim, ele vai pagar mais, né? Né? Ele deixou uma saída aí. Não arretar isso aí, essa saída aí. Não vai nada. Ó, mas você é chupador d'água. Ó, tá vendo? Ah, uma altura dessa aqui. É. É verdade. É. Bora, eu para aí. A gente vai fazer a fossa, né? Eu certeza. É. Vamos lá, fogo ele aí. Eu quero apontar daqui para 12 horas. Não gaste não. Não gaste a ponta. Não gaste que o carro vai cansando. O carro vai chupadando. O carro vai chupadando, né? É. É. É, deixa eu ver, não cai. Mas, mas você tem um caldinho de cana, um blachinho aí, eu sei. Mas não pode comer muito não, o carro aqui dentro, mano. Pode não mesmo. Pode não. É. É. Comprei o feijão, meu irmão. Comprou? Quanto foi? 270, o saco. Ah, aí do rosinha. Ah. Aí eu comprei meio, só que dei tudo. Depois eu vou comprar meio de branco, acho melhor. Não, eu comprei tava 250, o saco. E foi? Foi. Aí eu comprei meio de rosinha e meio de mulatinha. É. Aí eu vou roubar para você esse mês. É. Que vem aí eu vou trazer do branco. Só um rosinha. É bom dois tipos de feijão, sabe? É bom lugar. É. Que dinheiro é a gente que não enterra, né? Agora era bom, né? Ficar vendo esse termo um litro era? Por causa da cavadinha que eu dou, eu vendo um monte. É. Ah rapaz, né? Aí era bom. Aí tem outra ponta que eu comecei a cavar. Hum. Aí eu não vou cavar. O rapaz aqui tá perreado. É, mas tava perreado aqui. E o outro não mora lá ainda na casa, né? É. Tem uma que já mora aqui há muito tempo. É. O banho dele era ir para a bata essas bolas ali, né? Ele resolveu agora fazer a fosta pra ele aqui. É. De outra cavada aqui eu comecei um cavador. É. Mas não fechar. Agora também a gente tá bom cavar, viu? Foi. Tá bom cavar, viu? A gente vem aqui os papéis que eu tenho, né? É. Os papéis que eu tenho. Pessoal, aqui ó. O menino que eu tô fazendo aqui a massa. Ó, o genuário aí ó. Esse aí é o mestre lá do curral que tava trabalhando mais eu. É o genuário. Tá retendo aí o banheiro aqui de Bel. Ó Bel aqui ó. Esse é meu patrão da fossa ali que eu tô cavando. Não é isso Bel? É isso aí. Deixa eu mostrar aqui o buraco. Mostra aqui o buraco de Bel. Pode servir. É. O buraco da rua. É. O buraco da rua. Olha aqui ó. A fundura aqui já tá galera. Ó. Comecei cedo. Que cedo é que se anda. Ó. A fundura do buraco. Tá cheio de fundo. Retirei. Esse barro aqui tô em todinho já hoje ó. Ó. Resolvi fazer um banheirinho aqui ó. Ó galera. Tá vendo? Tu já sendo já tá fazendo essa bem lagu nessa fossa. Ele não vai cavar muito fundo não. Ó. 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 Eu comecei. Tá por aqui estivinho ou não. Eu não vou. Descendo aí ela aí ó. 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 Sempre fazendo fossa. Sexta-feira eu vou terminar a outra que eu carvei. Comecei. A outra fossa. Ó. Vem dali ó. Tá cá. Fiz aí trabalhando. E chama pra cá. Picarito galera. Ele não tá. Beleza. Bem redondinho tá. E o cavando sem medir agora. Só no oi aqui eu tô falando. Descendo pra baixo. uns 11 horas e pouco vai terminar até terminar dessa fossa aqui. Ele meteu água na semana passada. Comendo deu botar água botar água e ficou mais melhor do que a vossa ainda. E o barro chupa. E o barro chupa muita água. Porque o barro que não chupa é perdido. Agora bate e volta. Ó. Olha só. E a chacra dele aí ó. Bota a plantada. Café. Olha. Vem de tudo aí na chacra do homem. E aí pessoal. Aí terminei a fossa do rapaz aqui. Tá terminado. Agora vamos embora Fui almoçar na casa dele E agora eu vou pra casa Tá terminando aí A força do Bel Tá vendo? Agora eu vou juntar minhas coisas e vou pra casa Graças a Deus, com dinheiro no bolso Essa força aqui foi de 250 reais Essa daqui Tá vendo? 250 reais ganhei aqui já hoje Vamos embora agora Agora vai chegando aí o pedreiro dele Se vira aí mais ele Termina o resto que eu vou embora O que eu tinha de fazer aqui eu já fiz Aqui, o rapaz tá aqui E me chamou, amusei lá Minha merda cheia, graças a Deus Vou pra casa agora, cuidar das minhas coisas E você até logo, até mais E precisar de Damião Sete Neves Tem umas horas aí pra trabalhar, entendeu? Se Deus quiser, nós precisamos do grito Pronto, se Deus quiser Aqui nós somos tudo aqui, tudo de casa aqui Tudo no mundo Cabo fossa, limpo de inchada De picareta, do que for Apaga o fogo e pega o ferro Do que for É nóis, aí é com eu Olha aí, gente Como é linda aí, a chacra dele aí que vai linda Olha, como é bonita a chacra dele aí Tá que nem a minha, tá vendo? Tá lota de fogo ali Tudo bem feito aí Vou mostrar o covo dele aqui Vou mostrar aí o covo dele aqui Fazendo a massa É Isso aí, inscreva aí no meu canal Compartilha aí quem quiser Quem não quiser também Um cheiro no coração e tudo de bom Nós somos mais feitos Tá mostrando tudo aqui Uma cidreira pra fazer chá Aqui nós não trabalhei hoje, galera Cavando uma foto Foi um metro e sessenta Duzentos e cinquenta reais Graças a Deus Olha aqui, capi santo Fazer chá Rapaz, tem de tudo Corvo, olha os corvos Como é tão bonita Corvo, pimenta Pimenta Cibolinha Tem de tudo Abacaxi Tem tudo Tem tudo, rapaz É prevenido Olha que caixa de banana linda, gente Olha Caxi de banana linda Olha Tá vendo? A macaxeira dele linda, linda E eu tô com meus 250 aqui no bolso Graças a Deus Quem trabalha, Deus me ajuda Fiz minha diária boa hoje Amanhã vou arrancar batata Trabalhar arrancando batata E sexta eu vou ir pra outra fossa Com a outra fossa Graças a Deus Olha, não trabalha quem não quer Serviço tem Não certo é certo Agora o caba não quer Ah, só tá quente Eu não vou não Ih, vai pra um freezer Vai trabalhar no freezer Olha isso aqui Um pé de jabudo de cabra Olha, vai que lindo Tá vendo? Muito bom aqui Olha só aqui Roberto Aqui é o engenho Olha o engenho aqui De meu e cana 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 Ó Ó, galera Aqui, ó Ó Ali De meu e cana bem cedo Ó Uma maravilha Uma maravilha Ali tem cana plantada Tem tudo Milho, ó Tem milho Tem tudo Ah, pois é isso aí, galera O vídeo de hoje é isso aí Tá Agora pra vocês verem Foi mais um vídeo aí Trabalhando Carrando uma fossa Já terminei a água aqui Vou Sexta-feira Vou terminar aquela Comecei na outra sexta Tá na mão de terminar E assim Ajutando o trocaduzinho No bolso E trabalhando Arrumando dinheiro Beleza Um beijo no coração De vocês Aqui é a obra do homem Aí, ó A face Bebeira aí E, Bel, até outro dia Se precisar Tua as horas, viu Tchau, tchau, galera Salve vocês todos Fiquem todos com Deus Tchau